Pessoa, minha mãe, minha mãe persistiu, 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 me levou em várias fisioterapias, me levou em várias fonociologias, até eu chegar aonde eu estou. Isso é muita persistência. Muito obrigado, galera. Finalizando, comunicação. É muito importante como se comunicar. Pergunta para si mesmo, como eu me comunico? Eu amo essa parte da comunicação. O pessoal acha ridículo. Eu também acho, mas funciona de uma boa maneira. Comunicação não verbal. Comunicação verbal. É a fala. O que você fala. Não se fraguenjar. Falar coisas boas. Ser grato. É muito importante. E a comunicação não verbal. A fisiologia corporal. É muito importante. Esse daqui é um Rodrigo. Esse daqui é outro. Esse daqui é o Rodrigo forte. O que você fala. O que você fala? Tem postura. Tem posicionamento. Fala. É... De igual para igual para todos. Isso é muito importante. É magnífico. E... Eu... Quem vê os meus vídeos no YouTube, eu faço... Yes. 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 Fazendo esse gesto cinco vezes ao dia, trinta vezes, isso diminui o seu cortisol, que é o hormônio do estresse. E aumenta o seu testosterona, que é o hormônio da coragem. E isso faz você encarar completamente um público, pode ter essas cadeiras todas, lotadas, que eu li até o mesmo performance. Porque eu me enchi de coragem e testemunho, e isso está dispondido para mim e para você. É ridículo? É, eu também acho, mas funciona isso que importa. E esse 10, 10, 10, me deu possibilidade de criar um canal no YouTube, de aparecer na televisão, de investir, de ter gás para realizar várias coisas que eu nunca imaginei que eu tinha capacidade de fazer. Eu faço, continuo fazendo, aprendi e bote prática. Estou passando isso para vocês, eu aprendi com trinta e dois anos. Vocês que é novinho aí, pelo amor de Deus, se conversar desde agora, praticar, o João já falou para ele. Eu tenho 23 anos, milionário. Meus agradecimentos, muito obrigado a todos. Eu sei que foi duro. A parte do constrangimento, são fortes ferramentas de coach, tem muito mais para apresentar, mas o tempo é curto. Se inscreva no canal, faça treinamentos, sucesso e deixe a pista. É só seguir. Me mandem um e-mail, um WhatsApp, quando quiser um treinamento e vocês vão ver. Eu vou sortear livro e a texta básica para quem tem condições boas, é boa para quem precisa. Tá bom? São três textas básicas e dois livros. Muito obrigado, galera. Obrigado.